A CIDADE NO BRASIL Se eu perder a minha vida é no fundo deste buraco. Já não vão desaparecer muitas coisas. O que é que eu lhe faço? Eu não tenho mãos para tudo, homem. Esse discurso é perfeitamente inútil. Tudo isto é uma completa ilegalidade. Quero um advogado. Quero ver a minha família. Bom, pois, e estamos. Mas vamos falar alto, alto, no pó nevão, sim, ah, sim, ah, sim, ah, ah. Mas para evitar mais mal entendidos, assim como lhe emprestei o nome, assiste o tiro. Oh, querido, tu és muito bonito e simpático. E eu gosto bastante de ti. Mas como vês eu não sou tão simpático. Olha, tenho o hábito de me grudar, drogar e de inventar essas histórias. Acredita, eu não sou barão, não existe. Casa no Campinheiro, como vês, não tem. O que é que tu queres dizer com isso? O Eduardo era muito bom profissional. Até acontecer o que aconteceu com o Carminho. A Carminheira, a noiva dele, e os dois estavam completamente apaixonados um pelo outro. É natural que o senhor tivesse abalado. E vê-lo. E vê-lo matido no carro com cara de poucos amigos. Está confiscada. Confisquei, senhor professor? Senhor Carlos Lopes, vamos ter o último exercício de preparação para a prova de passagem. Se o senhor Carlos Lopes não tem positiva, nem o Pedro Gomes Neval. Sente-se. É preciso protegê-lo. A si e aos outros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL